Mas há também o canto impaciente que a voz apenas não exprime. Então o sapateado nervoso e firme entrecorta. O óleo que o interrompe a cada instante não é mais amém, é incitamento, é touro negro. Esse texto é flamenco puro. Ela fala do flamenco na forma mais pura e ali de dentro que uma pessoa pode falar de flamenco. É até brinco que eu falo, quer começar a dançar flamenco, leia o texto da Clarice primeiro e depois você começa. E a gente que já trabalha com o flamenco há muito tempo, lê o texto e fala, é isso. Como que ela sabe que é isso? Isso é flamenco. Meu nome é Gilberto Martins, eu sou professor de literatura brasileira. Fiz meu doutorado sobre a obra de Clarice Lispector. E a Débora de Boa me convidou justamente para dar uma assessoria para os bailarinos, já que a coreografia que eles fizeram se baseia num texto da Clarice Lispector, que é a Crônica Espanha. Clarice Lispector é uma escritora que constantemente testa esse limite entre as artes. Muito constantemente ela está testando as linguagens e vendo de que maneira essas linguagens podem dialogar. É curioso porque um espetáculo de dança provavelmente inspirou a Clarice a escrever um texto. E o texto da Clarice agora inspira um novo espetáculo de dança flamenca. E a gente começou a ler o texto. Três horas para ficar em dois parágrafos do texto. Aí eu olhando aquilo e aquele negócio que agora o que a gente vai fazer é dividir o texto em sensações. E através dessas sensações a gente construiu um roteiro de espetáculo através dos ritmos do flamenco. A gente tentou fazer um flamenco mais puro que a gente consegue fazer. Lógico que a gente não é ritana, a gente não nasceu em Granada, no meio da cueva. E aí a gente não tem o objetivo de ser flamenco da Espanha. Mas a gente quer chegar mais próximo do que a gente acha, que acredita, que é esse flamenco puro. Dentro do nosso mundo brasileiro e do Miguel que é cubano, dos músicos que têm influência brasileira na música. Então participar de um processo de lei, conseguir o incentivo, conseguir entrar nesse processo de ensaio, da gente estar aqui criando um espetáculo de flamenco. Tudo isso é muito gratificante para mim, que comecei esse projeto. E para todo mundo que está envolvido e ir para o flamenco. Quero que seja um espetáculo, que as pessoas entendam um pouco do que é o flamenco no Brasil. O que a gente está criando como músico, como dança, como cena. Porque o flamenco no Brasil não é lambada, não é samba e não é dançarina de televisão. O que aparece nesses programas que as pessoas acham que a gente dança flamengo e dança aquela coisa que faz assim. Então essa questão de educação também para mim é importante. Para mim, Carol, o flamenco puro é você sempre respeitar os elementos do flamenco básicos. Seja ele de vestuário ou música, guitarra, cante, a bata de cola, o mantom, a castanhola, que não é flamenco puro, mas ela está já metida dentro do que a gente acredita que é essa coisa impactante do flamenco no mundo. E a questão do sentimento. Cada ritmo tem um sentimento. Então você tem esse conhecimento, eu vou dançar um martinete. O que é um martinete? Eu não posso dançar um martinete igual eu vou dançar umas alegrias. Então a gente também trabalhar com o sentimento de cada ritmo. E essa é a pureza do flamenco, eu acredito. O flamenco, antes de qualquer coisa, na minha maneira de ver, é um sentimento, é o viver, é a maneira de olhar as coisas, de ouvir, de falar, de sentir. O flamenco para mim é viver um dia atrás do outro, como se fosse o último, o último dia. Toro Negro é força, paixão e é flamenco. E é esse flamenco puro que eu acredito, é Toro Negro. E o flamenco puro que eu acredito, é o fim do outro, como se fosse o último. E o flamenco puro que eu acredito, é o fim do outro, como se fosse o último. E o flamenco puro que eu acredito, é o fim do outro. Tchau.